Sra. Deputada, Srs. Deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Os Srs. Deputados receberam, os seus respectivos gabinetes, cópia das atas da 4ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 4ª Sessão Legislativa da 10ª Não Legislatura, e também da 14ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 4ª Sessão Legislativa da 10ª Não Legislatura em discussão, não havendo quem quer discutir em votação. Os deputados concorrem, mas como se encontra aprovado. Recebemos cópia comunicando que, a partir de hoje, o deputado Altair Silva passa a voltar a fazer parte da comissão, ao mesmo tempo que Sra. Exª também comunica a ausência no dia de hoje. Vamos à pauta da reunião de hoje. Sr. Presidente. Deputado Júlio Garcia. Questão de ordem. Eu tenho a PEC 4 de 2021. Essa PEC já está na casa há bastante tempo. E hoje nós tivemos uma reunião na presidência, com a representação da FECAM, do Tribunal de Contas, da Andime, Ministério Público, Conselho Estadual de Educação, e chegou-se a um consenso nessa reunião. Por isso, eu peço à V. Exª que submeta aos demais pares a possibilidade de relatar extra pauta o meu relatório e voto da PEC 4 de 2021, que altera o artigo 133 da Constituição do Estado. Vamos ao histórico, para o Sr. Deputado entender. A PEC deu entrada nesta casa, foi desligada, relatou o deputado Júlio Garcia, foi realizada uma grande audiência pública e, na época, o deputado Júlio Garcia emitiu o seu relatório e voto com uma proposta apresentada até então pela FECAM. Quando, da apresentação do seu voto vista, foi dado, concedido vista coletiva, os senhores deputados devolveram, à exceção do deputado Sargento Lima, que apresentou o voto visto. Foi dada a oportunidade à V. Exª de verificar o voto visto. No entanto, a FECAM revê a sua posição. E, no dia de hoje, diante do Tribunal de Contas, Ministério Público, Undime, Conselho Estadual de Educação, a própria FECAM e deputados presentes, resolveu-se fazer a redação original, conforme consta, da Constituição Federal. E o deputado Júlio Garcia, então, sugere essa modificação, solicitando, no entanto, que seja incluído na extra pauta no dia de hoje. Consulho, senhores deputados, que há concordância. Nós vemos quem está incluído na ordem do dia de hoje, deputado Júlio Garcia. E vamos... V. Exª pode, então, se os deputados concordarem, o próprio deputado Júlio Garcia fazer o seu relatório e voto. Pois não, presidente. É o relatório e voto complementar à proposta de emenda à Constituição. O relato já foi feito por V. Exª, o histórico. Altera o artigo 133 da Constituição Estadual e estabelece outras providências. Formulo o relatório e voto complementar ao precedente relatório e votos arados dia 14 de dezembro de 2021 à proposta de emenda à Constituição e exame, que altera a carta estadual com o propósito de adequar o texto do seu artigo 133 ao disposto no parágrafo único do artigo 158 da Constituição da República, com a redação dada pelo artigo 1º da emenda à Constituição Federal de número 108, de 26 de agosto de 2020. Conforme o relatório e voto anterior, manifestei-me pela aprovação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global, Folhas 97. Entretanto, ao examinar melhor a matéria, em conjunto com os órgãos públicos e entidades privadas, a reunião realizada hoje na presidência, conforme mencionei com diversos representantes, como já citado, constatei a necessidade de manter simetria com a Constituição Federal, o que ensejou o presente relatório e voto complementar. Da análise da matéria sob a ótica da tributação e da repartição das receitas tributárias, constatei que, embora inicialmente tenha se buscado propor novos critérios para a distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios, conforme proposto pela FECAM, a necessidade de a PEC manter simetria com a Constituição Federal, como modo de garantir a segurança jurídica da pretensa alteração na Carta Estadual. Reiterando os termos do relatório e voto precedente e em complementação a ele no âmbito da Comissão de Finanças, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual da proposta de emenda à Constituição, emenda de número 004 de 2021, e no mérito pela sua aprovação nos termos do texto originalmente proposto. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, deputado Júlio Garcia. Não havendo quem queira discutir, deputado Luciano Carminati. Eu quero cumprimentar o presidente, colegas deputados e todos que acompanham esta reunião da Comissão de Finanças. Esta matéria é de profunda importância, porque sobre esta matéria, nós vamos definir recursos aos municípios catarinenses para investimentos em educação. Eu quero só citar, presidente, que em 28 de junho do ano passado, foi publicada uma portaria com a nominata de um grupo de trabalho para discutir esta matéria. E neste grupo de trabalho, eu fui designada como titular para acompanhar todas as discussões e também as reflexões e as proposições. Esse grupo de trabalho avançou na construção de um percentual de 10% a 18% como percentual de distribuição do ICMS municipal, desde que esse 10% a 18%, gradativamente aumentando, ele trabalharia a partir da repartição dos indicadores de qualidade da educação. E esta mesma casa aqui, em 2014, aprovou o Plano Estadual de Educação. Então, quais são os indicadores? Como é que se dará essa partilha? 10% chegando até 18%, que era a proposta inicial, se dará a partir do cumprimento das metas dos planos municipais de educação. Hoje, nós consensuamos, então, uma posição que a FECAM tinha inicialmente de 10%, mas o grupo de trabalho chegou em 18%, então nós chegamos em 15%. Mas a matéria aqui, a PEC, ela vai apenas referendar o espelho da lei federal. Ou seja, nós não estamos tratando aqui, neste momento, dos indicadores da partilha do ICMS municipal. Apenas estamos referendando a PEC para que, a partir da PEC, nós possamos regulamentar, então, esses indicadores. Eu quero só agradecer, presidente, a vossa excelência. Nós conversamos no meio das agendas, por telefone, todo mundo cheio de agenda. O relator, o Júlio, quando o Júlio disse tranquilo, chama a reunião. O Marcos deu ok, o líder do governo. E todos os membros do grupo de trabalho, nós convocamos essa reunião. E a reunião deu certo, 100% de quórum, todos satisfeitos. Então, acho que a gente tem que ter orgulho dessa construção que nós fizemos aqui, enquanto parlamento. E também orgulho, porque isso vai definir resultados melhores para a educação municipal. Muito obrigada e pelo apoio de todos. Deputado Sra. Gento Lima. Presidente, eu já vou expressar meu voto como João em Vilêncio, como voto contrário. Esse projeto já talvez seja o meu único voto, voto contrário aqui, pelos motivos que eu já tantas vezes repeti em relação a esse projeto já. Cidade de Joinville disse para votar não nesse projeto. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto complementar à proposta de emenda à Constituição de número 004.2, base de 2014, em que é autor do governo do Estado e relator eminente deputado Júlio Garcia. Em votação. Senhor deputado, concópio a permanência com o seu encontro. Aprovado com voto por unanimidade, com voto contrário, deputado Sra. Gento Lima. Deputado Júlio Garcia. É, deputado Júlio Garcia, a vossa excelência pode continuar com a palavra. Presidente, tenho para relatar o projeto... Deputado Júlio, me permite só... Acabo de receber o ofício do deputado Fernando Creni, indicando o deputado Valdir Cobocano para substituí-lo no dia de hoje. Seja bem-vindo. Relatório e voto ao PL 14, 2022, que dispôs sobre a conversão de licença-prêmio e saldo de férias dos servidores do quadro pessoal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. A proposta de voto é no sentido de... admitir a tramitação do presente projeto de lei complementar e no mérito pela sua aprovação. Pela aprovação, relatório e voto do deputado Júlio Garcia ao PLC 0014,2, barra 2022, de origem do Ministério Público de Santa Catarina. É em discussão. Não vendo quem quer discutir em votação. O senhor deputado concorre, mas como se encontra, aprovado. E, por último, o senhor presidente tem o relatório e voto ao PL 397, 2021, do Tribunal de Justiça, que extingue a escrivania de paz do distrito de Agute, no município de Nova Trento. O parecer também é pela admissibilidade da tramitação e no mérito pela aprovação. Também é pela aprovação o parecer e voto do deputado Júlio Garcia ao projeto de lei 0397,2, barra 2021, de autoria do Governo do Estado. Em discussão, não vendo quem quer discutir, em votação, o senhor deputado concorre, permanece como se encontra, aprovado. Estão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno Sousa. O projeto 14,2... Como? O projeto 14,2 de autoria também. Só queria retificar meu voto, só. Voto contrário. Então, o PLC 0014,2, barra 2022, aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Bruno Sousa. Também, deputado Sargento Lima. Dois votos contrários. Senhor deputado, tenho também em mãos o projeto de lei complementar, o 0034,6, barra 2021, de origem também do Tribunal de Justiça, que institui o programa de renda mínima aos ofícios com competência e resíduo civil das pessoas naturais do Estado de Santa Catarina e adotam outras providências. Na verdade, o Tribunal de Justiça está instituindo uma renda mínima aos cartórios que dão prejuízo. Em síntese, é isso. É toda a documentação acostada, inclusive atendendo a lei de responsabilidade fiscal. E o meu voto é pela aprovação da matéria com as emendas modificativas e aditivas em anexo. É em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor deputado, concordo com o 5º. Os votos contrários, deputado Bruno, deputado Sargento Lima. Deputada Luciana Caminato, vossa excelência com a palavra. Presidente, eu vou retirar de pauta os dois PLs. Obrigada. Retirado de pauta, retirado de pauta. Deputado Bruno Souza. Eu tenho minhas mãos para relatar o projeto 150.3-2022, que veda a aquisição de bebidas alcoólicas pela administração direta e indireta autárquica e fundacional no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O autor é o deputado Gessé Lopes e eu, o relator. Senhor presidente, o projeto consoante à emenda substitutiva global número de folha 10 tem o objetivo de vedar a utilização de recursos públicos na aquisição de bebidas alcoólicas por parte da administração pública direta e indireta. Discorrendo análise sobre o dispositivo proposto, verifica-se que nenhum traz qualquer aumento de despesa ou redução de receita. O artigo primeiro limita-se a fazer vedação expressa na emenda e o artigo segundo classifica as bebidas alcoólicas como bens de consumo de luxo e o artigo terceiro apenas remédia a classificação de bebidas alcoólicas prevista no Decreto Federal 6.871. Superada a análise de constitucionalidade e legalidade no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça e sem prejuízo de eventuais apontamentos quanto ao mérito da matéria da comissão competente, atesto que não há impacto financeiro ao erário estadual, o que é função dessa comissão analisar. Portanto, não há óbvio na aprovação da matéria nesta presente comissão. Pelas razões acima, com fundamento no artigo 144, deciso 2º, em conjunto com o artigo 63, ambos do Regimento Interno da Assembleia, voto no âmbito dessa comissão de finanças e disputação pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei nº 95.2-2022, nos termos da emenda substituível global, o número de folha 10. Senhor deputado, deputado Bruno, faz o relatório e voto ao PLC, ao PL 0150.3-2022, que é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substituível global. Folha 10. Em discussão, vice-gabir, deputado Marcos Vieira. Deputado Valdir Cobochini, com a senhora que substitui o deputado Fernando Crele. Bom dia, senhor presidente, deputado Marcos Vieira, senhora deputada Luciane, caros colegas deputados. O deputado Fernando tem aqui dois projetos. Eu vou fazer uma leitura... Dinâmica. Dinâmica. O primeiro projeto de lei, 87.2-2022, institui a Semana da Segurança Digital nas escolas estaduais de Santa Catarina. O projeto de autoria da deputada Ana Campagnolo, deputado Sargento Lima, e o relatório do deputado Fernando Crele. E o seu voto, seguindo já o que foi também deliberado na CCJ, é pela aprovação da matéria. É o PL 87.2-2022. Senhora deputada, senhores deputados, é pela aprovação para ser voto do deputado Fernando Crele, hoje substituído pelo deputado Valdir Covoquina, o projeto de lei 0087.2-2022, de autoria do deputado Ana Campagnolo, em discussão, não havendo o que é que ele discutir em votação. Senhor deputado, concorre, como se encontra, aprovado. Continuo, o projeto de lei 122.0-2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 2º da lei 18.298, de 21, que institui o programa catarinense de regularização de débitos inadimplidos, o Redim estabelece outras providências. Esse projeto é de autoria do Badesc, o deputado Milton Obos, na Comissão de Justiça, apresentou uma emenda ao projeto prorrogando o prazo de 12 meses do presente projeto de lei. Foi aprovado na Comissão de Justiça, o deputado Fernando Crele, no seu relatório, vota pela admissibilidade da quantidade da tramitação e pela aprovação no mérito. Pela aprovação, o parecer e voto do deputado Fernando Crele, ou substituído pelo deputado Valdir Covoquinha, no projeto de lei 0122.0-2022, em que autora o governo do Estado em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorre, como se encontra, aprovado. Senhor deputado, não há mais matéria a deliberar. Deputado Sojento Lima, com a palavra. Eu tenho um projeto de autoria do deputado Zé Milton Schaefer, o projeto 46.4-2022, eu gostaria de pedir para colocá-lo extra-pauta. Com a emenda. Com a emenda. Com a emenda. E estabelece outras providências. É de autoria do deputado Zé Milton. Há venda concordância dos senhores deputados, está incluído o extra-pauta. Vou assinar isso com a palavra. Obrigado. Presidente, ele estava sobre a relatoria, ele demorei um pouco até para fazer, entregar essa, e por isso que está sendo extra-pauta, porque eu estava aguardando todas as diligências chegarem. Na resposta das diligências solicitadas, a Selesc opinou que a proposição reveste inegável interesse público, isso da Selesc. A Secretaria de Estado da Fazenda, que é o teor da informação, também foi favorável. O Comando-Geral da Polícia Militar acolheu, no PMI, do Estado-Maior-Geral, manifestou-se favorável, apresentando sugestão de emenda substitutiva global, e a Procuradoria-Geral do Estado também não se opôs ao referido projeto de proposição. E a Delegacia-Geral da Polícia Civil disse que o projeto não atende ao interesse público. Bom, vamos lá. É bem verdade que isso aqui vai favorecer aqui uma dezenas e dezenas de municípios do Estado de Santa Catarina, que hoje concorrem a um prejuízo enorme pelo roubo de fio de cobre. Nós temos aí na rodovia a Dona Francisca, que inclusive já se impossibilita a utilização desse tipo de iluminação, que é necessária lá, porque não adianta colocar mais a instalação lá se o fio é roubado. Então, pelo meu voto, vai ser favorável. Eu vou só fazer a leitura do voto para adiantar. Essa comissão está, por isso, ao examinar o projeto de lei em apreço, estritamente quanto aos aspectos atribuídos ao colegiado acima mencionados, constatei que as disposições por elas veiculadas são compatíveis com a PPA e a LDO, bem como adequados à lor que conduz a esta relatoria propugnar pela admissão. Quanto ao mérito, levando em consideração notadamente a temática, afeta esse colegiado, seja qual aquela relativa arrecadação, fiscalização e administração fiscal. Entendo que a matéria merece ser aprovada, pois entende o interesse público, tendo como conta especialmente os recursos oriundos de arrecadação das multas serão destinados ao Fundo de Melhoria da Polícia Militar. Ante os postos, meu voto é pela admissibilidade e pela sua aprovação. Só voltando aqui também, teve um projeto muito parecido com esse em relação a furto de carga no Estado de Santa Catarina, que diminuiu consideravelmente também quase a números irrisórios ali o roubo de carga por ter seguido uma linha diferente. Então, eu aguardei ali o retorno do diligenciamento e também me vi contemplado pelas emendas que foram apresentadas no projeto. Então, meu voto é pela admissão e peço a aprovação do projeto. É pela aprovação para o serevoto do deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0046.4-2022, autor do deputado José Milton Schaefer, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorpe, menos como se encontra aprovado. Muito obrigado, presidente. Senhor deputado, não havendo mais matéria deliberada, dou por encerrado a presente reunião, convocando outra extraordinariamente para terça-feira da semana que vem, tendo em vista o projeto da educação que vai adentrar esta casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.